Olá meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gleise e você está no Ateliê Vitória. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de caixinha, tá? Porque aquele vídeo que eu fiz das caixinhas foi um sucesso muito grande e as meninas ficaram assim, me mandando mensagem que venderam muito teve bastante encomenda, bastante lucro, né? Que bom, fico muito feliz. Então eu resolvi fazer mais um vídeo só que agora eu estou fazendo o vídeo na caixinha individual, tá bom? Então cada caixinha vai ter um paninho vocês podem ver que o paninho de prato na caixinha ele agrega valores, né meninas? Olha que gracinha que fica, fica muito lindo. E esse pano de prato é um dos panos mais fáceis, eu acho que eu já coloquei vídeo no canal, só que tem algumas meninas que ficaram com um pouco de dúvida na hora de fazer a bainha então hoje eu vou explicar detalhadamente como fazer, tá bom? Então nós vamos precisar para fazer esse paninho de prato, nós vamos precisar de um pano de prato, né? E uma faixinha, no caso eu vou usar as faixinhas de coraçãozinho, tá? Ó, essa faixinha aqui. Então o paninho de prato que eu uso é da Sacaria Santa Margarida. Falando nisso, gente, nosso site tá entrando hoje em promoção, tá? Os panos panos alvejados da Santa Margarida, alvejado, olha só que trama bonita que ele tem, ó. Então os panos alvejados da Santa Margarida e os panos bordados sem acabamento está entrando hoje em promoção. Então hoje é dia 27 de maio de 2021. Essa promoção é para durar 15 dias, a não ser que o estoque acabar antes, tá? Mas a gente tá fazendo a promoção para durar 15 dias, então vai durar essa promoção até o dia 10 de maio de 2021, tá bom? Então quem quiser, tiver precisando da Sacaria, pode entrar lá no site que já vai estar na promoção, tá bom? Daí eu vou usar também os paninhos que eu tenho lá no site, tá bom? Quem já comprou já conhece os nossos tecidos, esse daqui é tecidos da caldeira, tá? Então de coraçãozinho a gente tem essas quatro estampinhas, olha que gracinha que elas são, ó. Essa é no azul, esse aqui, ó. Então na hora de colocar o passafita dá para a gente trabalhar com todas essas cores que tem aqui. Lembrando que sempre eu gosto de trabalhar combinando as cores, tá? E isso traz, agrega muito valor na nossa mercadoria. Então eu vou usar também o passafita, esse passafita aqui é o passafita crochê modelo 34. Nós também temos lá no site, tá? Para vender. Vem as pecinhas assim, ó, com 10 metros, um preço super bacana, tá? Vocês vão gostar. E aí nós vamos utilizar a caixinha, tá? Lembrando que a caixinha eu não vendo, mas eu vou deixar aí o telefone e vou deixar o site do nosso parceiro, tá? Que está trabalhando com nós e eu vou deixar o site dele para vocês entrar e já ver. Eu vou deixar até o link dessa caixinha já, para vocês clicar aí embaixo na descrição e já cair lá nas caixinhas. Essa caixinha, ela mede 21 por 7,5 por 4, tá? 21 por 7,5 por 4. Eu já deixei a medida para mim falar para vocês, porque sempre lá nos comentários várias meninas perguntam, Ah, qual que é a medida da caixinha? Então, por isso que eu já estou passando a medida da caixinha, já para vocês entrar lá e já dar uma olhada, tá bom? O preço dela é muito bom, tá? O preço dessa caixinha. Dá para vocês comprar e fazer sossegado. E aí eu tenho uma fita aqui, ó, essa fita é de 2,5, mas aí a fitinha, o acabamento, vocês vão colocar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu tenho uma logo, essa logo foi até eu mesmo que fiz, porque a gente tem dificuldade às vezes, né, de comprar essas tags, essas logo. Eu falei já para algumas meninas que eu estava fazendo parceria com o pessoal que faz as etiquetas, mas até agora ainda não deu certo. Assim que eu finalizar a parceria, eu vou passar para vocês o contato, tá? De pessoas que fazem esse tipo de etiqueta e vocês vão gostar bastante. Então, para fazer o paninho de prato, eu vou precisar... Ter o paninho, né, 50 por 70. A minha faixa, essa faixa aqui, ela está com 9 por 52, ó. Ela tem 9 centímetros por 52 de assim. Quem compra os nossos tecidos, já sabe que sempre vem kitzinho de dois, tá? De dois em dois tecidos. Então, cada pedaço desse de tecido, dá para você fazer quatro paninhos de prato desse. Então, vem dois pedaços, cada dois pedaços você faz oito panos, tá bom? Então, rende bastante. Então, eu estou com o meu paninho de prato aqui. Lembrando que toda vez que a gente for fazer pano de prato, que a gente tiver com o barrado, e a gente quer que esse barrado fique voltado para nós, para cima, a gente sempre tem que observar isso, ó. Coraçãozinho, eu quero que ele fique na posição correta. Então, eu coloco ele aqui em cima do meu paninho de prato. E na hora que eu vou costurar, eu só faço isso, ó. Eu só viro ele para o avesso. Então, na hora que eu costurar ele, ele vai estar certinho. Porque se a gente colocar assim, ó, na hora que a gente for costurar, o coraçãozinho vai ficar de ponta cabeça. Porque eu coloquei aqui, ó, tá de ponta cabeça. Então, para eu costurar, eu preciso deixar o coraçãozinho ou qualquer coisa que vocês forem fazer. Às vezes, é desenho de corujinha, de galinha, de porquinho. Aí, você quer que ele fique assim, não fique de ponta cabeça. Então, você coloca aqui, ó, na posição, como você quer que fica. E na hora de você costurar, você só faz isso, ó. Você só vira do avesso. Então, nós vamos para a máquina e já vamos costurar. Já estou aqui na máquina e agora eu vou fazer um pezinho de máquina. Então, eu dou um retrocesso. E vou fazer um pezinho de máquina aqui embaixo. Então, sempre eu deixo pra cima da orelha, tá? Pra cima da orelha. Retrocesso no final. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou... Já posso tirar essa sobrinha, ó, que ficou. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir assim, ó. Terminei a costura, né? O pano ficou assim, ó. Agora, eu venho aqui, eu abro essa costura. Porque aí, eu não preciso ir lá no ferro e passar, tá? Então, venho aqui, ó. Eu coloco o barrado pra cá, pra minha direita. E o pano de prato pra minha esquerda, ó. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazer uma costura aqui em cima, ó. Então, eu vou rebater aqui. Então, eu venho aqui. Também dou um retrocesso. Sempre puxando assim, ó. Pra não ficar... Nenhuma dobrinha do outro lado, ó. Então, eu venho aqui, ó. Faço a costura de fora a fora. Fiz aqui, ó. Olha que bonita que fica a costura, ó. Bem assentadinha, ó. Então, agora, depois que eu fiz essa costura, o que que eu faço? Eu viro aqui o paninho de prato, ó. Quando você vira, olha que bonitinho que fica. Fica assentadinho, ó. Fica certinho. Olha só, que gracinha. Então, agora, eu já posso posicionar o pano aqui. Aqui, eu não vou dar retrocesso, tá? Porque aqui, eu ainda vou passar o passa-fita aqui em cima. Então, eu gosto de costurar essa parte aqui só pra dar uma segurança, tá bom? E vocês que tá começando agora, às vezes, precisa ter mais segurança, né? Então, você vem aqui, sempre acertando o paninho de prato aqui, ó, pra ficar bonito. Então, ó, vai acertando. Vai deixando certinho, gente. Agora, eu vou mostrar para vocês. O direito. Olha aqui pra vocês verem, ó, o direito. E olha o avesso. Que certinho que fica, ó. Fica bonitinho, tá? Então, ó, quanto essa costura vocês fizerem, melhor fica o trabalho, tá? Eu acho que fica uma perfeição. Aí, agora, chegou a hora de pregar o passa-fita. Então, o passa-fita, eu já coloquei a fitinha, ó. Então, eu venho aqui e vou colocar o passa-fita aqui no meio, ó. Entre o barrado e o pano de prato. Olha só. Se eu for levantar aqui, ó, vai estar no meio certinho. Então, eu já posso posicionar aqui e já posso fazer a costura. Então, olha só. Vem aqui. Agora, eu gosto de dar um retrocesso, né? Porque aí, nós já estamos colocando o acabamento. É bom dar um retrocesso. Então, eu venho e vou costurar esse acabamento em cima. Por cima, no barrado. Então, agora, ó, retrocesso. Então, agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos cortar todo o excesso que ficou nas laterais, ó. Então, corto aqui. Por isso que é bom dar o retrocesso, né? Porque agora, a gente vai tirar esse excesso, ó. E não vai ter perigo de desmanchar. Aqui também, ó, já corto as linhas. Esse excesso que ficou aqui, ó. Eu já vou tirar. Pronto, tirei o excesso. Agora, chegou a hora que algumas meninas estão ficando em dúvida, tá? Então, eu vou explicar certinho aqui pra vocês, ó. Terminei de fazer. Vou virar o direito do meu pano para baixo. E aí, chegou a hora de fazer a bainha. Eu sei que pra fazer a bainha nessas máquinas caseiras, é um pouco complicado. Porque elas são bem sensíveis, né? Então, às vezes, você tem que ter um pouquinho de cautela. Então, a bainha, você vai dobrar uma vez, ó. E vai dobrar mais uma vez. O que que acontece aqui? O tecido, ele fica meio grosso, meio duro, né? Então, o que que eu sempre costumo fazer? Eu venho aqui, posiciono aqui de baixo, ó, embaixo. Mas, eu não coloco muito na beiradinha. Eu coloco um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. E o que que eu faço? Eu acelero a máquina, ó. Como se eu fosse fazer já a bainha. Mas, eu volto no retrocesso. Então, ela pega lá na beiradinha, lá no começo, ó. Eu volto no retrocesso, ó. Então, ela costurou aonde eu comecei e costurou aquela parte do começo. Que, às vezes, se eu coloco o paninho lá no comecinho, ela tem dificuldade de puxar. Tá? E se eu trago o pano um pouquinho pra frente e vou costurar e dou um retrocesso, ela já costura tranquilamente, tá? Por ser um pedaço mais grosso, né? Às vezes, o começo é um pouquinho mais grosso. Então, uma dica legal pra vocês é isso. Aí, ó, você vai dobrando, ó. Então, o paninho tá aqui, ó. Você dobra uma vez. Depois, você dobra mais uma vez. Vai formando a bainha. E você vai costurando. Como que... Que tamanho que costuma deixar a bainha? Gente, a bainha é gosto de cada um, tá? Eu, praticamente, deixo um centímetro. Um pouquinho menos que um centímetro. Mas, tem gente que gosta de bainha mais larga. Tem gente que gosta de bainha mais estreita. Então, aí, vai depender de vocês, tá? Deixa eu pôr um pouquinho aqui, ó. Pra vocês verem eu dobrando a bainha, ó. Então, dobra uma vez. Dobra mais uma vez. A bainha é algo que, se você tem dificuldade, você pode pegar um detalhe e fazer bastante disso aqui, ó. Vai treinando bastante, até vocês pegarem o jeito. Porque não é difícil. Ó. Então, lá, já dobro. Aqui, ó. E já seguro aqui no finalzinho, ó. Já tô segurando aqui, ó. E a bainha já formou até o finalzinho do pano. Dou um retrocesso. Certo? E aqui, eu já finalizei. Então, vocês podem ver que o difícil da bainha é o começo. Então, se vocês fizerem aquela dica que eu falei pra vocês agora, não tem segredo, tá bom? Do outro lado, é a mesma coisa, ó. Então, dobrei uma vez. Dobrei duas vezes. Venho aqui, ó. Deixo um pouquinho mais longe. Venho aqui. E acelero a máquina, ó. Ela vai sair costurando. Só que, o que eu faço? Eu volto lá com retrocesso e começo a costurar de novo. Então, ela já dá o retrocesso e já inicia a costura pra mim. E aí? Ó. E aí? Vamos lá. Chegou aqui no final, é a mesma coisa, ó. Vou mais devagar, já acerto aqui, ó. Estou segurando. Bom retrocesso, ó. E finalizo. Ficou certinho. Certinho, tá? Não tem segredo. Aí, aqui em cima, como que eu faço? Eu deixo assim? Ou eu faço uma bainha? Como que eu faço? Gente, é a mesma coisa. Se vocês quiserem deixar assim, vocês podem deixar. Se vocês quiserem dobrar, aqui eu já costumo dobrar na largura da auréola, ó. Então, fica um pouquinho mais largo. Então, venho, dobro uma vez, dobro duas vezes e já faço a bainha. É a mesma coisa do início. Como é um pouquinho mais grosso, então eu deixo a máquina um pouquinho pra frente, o pano, um pouquinho pra frente da agulha. Então, eu venho, acelero, ela vai puxar. Quando ela puxa, eu volto, ó. Eu volto no retrocesso. Então, ó. Volto. Às vezes é necessário a gente ajudar um pouquinho, né? Porque a máquina doméstica, ela não tem tanto arranque como a máquina profissional, tá? Máquina industrial. Então, às vezes a gente precisa ajudar um pouquinho, tá bom? Corto o restinho aqui, a sobrinha de linha que ficou, né? Já arremato. Aí, já venho aqui, ó, dobro. Dobro mais uma vez. A hora que eu seguro aqui, ó, aí é só eu acelerar. Já sai, já vai ficar certinho. Ligo até o final. Já dou um retrocesso, ó. E já finalizo o pano. Então, o pano de prato já está finalizado. Olha aqui em cima como que ficou. Ficou bonito, ó. Acabamento bem bonitinho. Olha só que gracinha. Já corto as linhas. E já está pronto. Então, essa era a dúvida de algumas meninas. Ah, como que você faz a parte de cima? Como que você faz a bainha? Então, está explicado, tá bom? Já corta todas as linhas, né? A sobrinha de linha. Que é bonito o trabalho da gente bem arrematado, bem bonitinho, né? Agora, eu já vou dobrar ele ali e já vou mostrar para vocês. Paninho de prato já pronto. Agora, na hora de colocar na caixinha, vocês podem estar fazendo uma medida, mais ou menos, para vocês verem o tamanho que vocês vão colocar. Eu sempre coloco assim, ó. O barrado está aqui, ó. Eu coloco sempre na direção do barrado, para esse tamanho de caixinha, ó. Dá certinho, tá bom? Então, vocês dobram assim. É claro que se vocês quiserem passar, né? Para ficar bem assentadinho, tudo bonito. Pode passar. Então, dobra aqui, ó. Dobrei no meio, praticamente. Agora, eu venho aqui, ó. E vou dobrando assim, ó. Olha só que gracinha que fica, ó. Bem dobradinho, né? Então, agora eu já abro a caixinha. As caixinhas vêm todas desmontadas, tá? É necessário vocês montarem. Então, já acerto aqui, ó. Olha só que gracinha que fica depois de pronto, olha. Então, um paninho de prato. Agora, você coloca o laço, né? Faz o laço. Aí, o tamanho da fitinha também fica a critério de cada um. O quanto que você vai gastar de fita. O tamanho do laço que você vai colocar. Aí, já é a critério de cada um, né? A parte da decoração da caixinha. Aí, cada uma vai ver o que que vai escolher. O que que você vai achar melhor pra você fazer. Aqui, eu coloco as dicas, tá? Aí, depois vocês fazem conforme for melhor pra vocês, né? Às vezes, tem fitinha estreitinha. Não tem fitinha larga. Então, aí, tudo vai da criatividade de cada um de vocês, tá? Olha só que bonitinho. Depois, eu venho aqui e já colo a minha logo, ó. E já tá pronto o meu paninho. Ah, mas às vezes agora não tem data nenhuma comemorativa. Não sei como que eu vou vender. Gente, sempre tem alguém fazendo aniversário. Sempre tem alguém querendo presentear. Sempre tem alguém que corre lá. Ai, você tem alguma coisinha aí pra aniversário? Ai, hoje é aniversário da minha amiga. Eu não sei o que que eu vou dar pra ela. Então, gente, não precisa ter data pra você fazer essas coisas. Deixa aí guardadinho no seu ateliê. Chegou uma cliente, você corre lá. Olha, eu tenho isso aqui. Vai, coloca no status, coloca no seu, né? Faz alguma coisa, assim, que dá pra vocês mostrar o trabalho de vocês no Instagram. Tem clientes nossos aqui do ateliê que faz postagens maravilhosas no Instagram, gente. Vende muito, tá bom? Então, é mais uma dica pra vocês. Lembrando que esses paninhos de prato, você pode fazer também e já ir guardando pro final do ano. Tá passando tão rápido, daqui a pouco já é o final do ano. Você já tem seu estoque pronto pra você poder vender, tá bom? O barrado, você vai diferenciando. Dá pra utilizar essa mesma ideia com paninho de prato já natalino, né? Que vem o barradinho aqui de Papai Noel, de estrela, de sino. Então, dá pra já ir guardando esses paninhos de prato já pra vocês fazerem dinheiro no final do ano, tá bom? Então, foi mais esse vídeo hoje. Espero que vocês gostem. Fiz com muito amor e carinho, tá bom? Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Não deixa de dar o seu joinha, de colocar seu comentário. Se tiver alguma coisa que vocês querem que eu faça, tá? Coloque aí nos comentários. Eu, assim, às vezes demora um pouquinho pra ler os comentários, mas eu leio os comentários de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.